Bem aqui no coração de Santa Rita do Sapocaí, em plena praça de Santa Rita, acontece a Feira da Mantiqueira. Ela também tem outro local, o Inatel. Essa é a parte da programação do Ractal, que reúne gastronomia, cultura, artesanato, com vários expositores da região da Serra da Mantiqueira. Um espaço onde muita gente vem pra fazer aquela pausa, pra se alimentar entre uma palestra, um show, e também pra, claro, conhecer outras pessoas e socializar um pouquinho. Peças feitas com pé de café. E lembrando que pé de café é parte da cultura e da economia de Santa Rita do Sapocaí, porque a cidade começou na época dos barões de café aqui nessa região. E essas peças estão sendo comercializadas aqui no meio da praça, mostrando vários produtos em que a árvore do café, o pé de café, pode se transformar. O Marçal vai contar um pouquinho. O que vocês conseguem fazer com os pés de café? Além daquele tripé enorme. É, boa tarde. O tripé é apelidado de pé de dinossauro, mas ele é todo feito de pé de café, como vocês puderam perceber. A quem disso, o que a gente tentou unir de útil ao agradável com pé de café? Isso aqui é uma ferramenta que é o nosso carro-chefe, que é o brinquedo de cachorro, ou o mordedor pra cachorro. O cachorro morde isso aqui até sumir, praticamente ele devora, ele come. E isso aqui, ele tem duas finalidades e muito boas pro cachorro. Primeiro, ele trabalha a parte da dentição do animal, limpa os dentes do animal, e auxilia no processo digestivo do animal. Tem a referência religiosa também, que é a Santa Rita, que dá o nome à cidade, né? Aí tem aqui uma ideia que nós tivemos de fazer uma santinha, com pedacinhos de pé de café, feita no torno, pintada à mão. É um chaveirinho. Um abridor com pé de café. Esse também é top. E ele é imantado, né? Ele fica na geladeira. Gente, isso mostra que a inovação e a tecnologia trazidas no Ractal caminha junto com a sustentabilidade, no reaproveitamento de matérias-primas que a gente tem aqui na nossa região. Bem, olha o que eu encontrei aqui no meio da Feira da Mantiqueira. Tem peças que ressaltam a cultura afro e que são trazidas direto de uma marca aqui de Santa Rita do Sapucaí, que faz parte desse movimento, que tem até o Black Town, no mês de novembro, aqui no Vale da Eletrônica. Eles têm desde personagens, pessoas importantes, como eu mostrei agora, até essas peças que retratam os tecidos étnicos. E eu vou conversar com a Lúcia, que ela faz parte desse movimento. Lúcia, qual que é a intenção de se trazer parte da cultura afro aqui no meio da praça? Olha, em primeiro lugar, é uma cultura muito bonita, são panos muito bonitos e nós resolvemos exaltar essa beleza da África, né, para o nosso projeto. Nosso projeto Vista-se de África, ele começou o ano passado e nós estamos dando continuidade aí para mostrar à população o nosso trabalho, a nossa beleza, a nossa cultura. E quando as pessoas chegam até o meio da praça, no meio dessa programação encontram aqui, né, o seu stand na Feira da Mantiqueira, qual que tem sido a resposta do público? Olha, tem sido uma resposta boa, que eles estão se interessando bastante pelo tecido africano. Então isso para nós é importante, que além dos retalhos, que esse ano eu estou trabalhando com retalhos, eu vou trazer peças também para poder estar vendendo peças, no próximo Ractal, se Deus quiser. A gente vê que não são só camisetas, são brincos também que retratam parte da cultura africana para todo mundo que vem do Brasil inteiro curtir o Ractal. Bem, aqui na Feira da Mantiqueira, eu encontrei o Magão com a esposa e a filha. Eles vieram de Ubatuba para poder expor e trazer um pouquinho da cultura hippie e o artesanato que eles fazem aqui para o público que vem até o Ractal. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, a primeira vez por aqui. É a primeira vez que eu estou vindo aqui no Ractal. Eu vim para a festa Santa Rita, aí fiquei sabendo sobre o Ractal. Entrei no site, vi, gostei, achei interessante, né? E aí vim para trazer minha filha para poder mostrar o nosso trabalho e também entender como é esse trabalho de tecnologia, junto com cultura, arte, que é muito legal isso, envolver tudo, englobar toda essa área, tudo junto, né? Que somos, na verdade, todos um só. E aí estamos aí para apresentar nosso trabalho e viemos de Ubatuba para poder conhecer o Ractal aí. Uma arte totalmente manual que traz um pouquinho dessa cultura hippie. Sim, claro, com certeza trazemos a cultura que é hippie, mas na verdade hoje em dia somos os malucos de estrada, né? Que estamos aí levando o nosso artesanato pelo Brasil e o mundo inteiro. Bem aqui na Feira da Mantiqueira a gente vê também muito essa questão da imersão no contato com a natureza. A Gabriela é de São Paulo, mas veio aqui para o sul de Minas, está morando em Bom Repouso há três anos, onde ela traz esses produtos principalmente feitos com plantas e ervas totalmente naturais. Qual é o objetivo de vocês? Bom, o objetivo é a gente trazer uma marca que ela seja totalmente artesanal. São produtos 100% naturais, como você falou, à base de plantas. E a ideia é a gente, diante desse mundo hoje, tudo tão corrido, que a gente acabou criando uma série de produtos para facilitar a nossa vida, para trazer praticidade, mas ao mesmo tempo a gente se distanciou daquilo que é simples, né? E tem muita coisa aí por trás, existe uma essência aí por trás que a gente perdeu. Então a nossa ideia é essa reconexão com o simples, com a natureza, que a gente possa levar através dos produtos um pouquinho da natureza para casa, se reconectar com as plantas, com a força das plantas. Então todos os produtos, eles são 100% naturais, a gente não usa nenhum tipo de química, a gente desidrata as plantas, né? As velas são todas com cera vegetal, pavio de algodão, o tingimento também é feito com minerais, tudo bem natural. E os aromatizadores, né? Também para trazer essa conexão com a planta, o sol e a lua aqui, um para acalmar, o outro para energizar e para perfumar a vida, né? Porque os aromas são maravilhosos, né? Para a gente trazer esse acolhimento, né? Esse autocuidado, assim, para o nosso dia a dia. Esse suplá, que é aquela peça que a gente usa para montar uma mesa de jantar bem bonita, ele é feito com materiais recicláveis e tingido de forma natural. Ele faz parte de um projeto em Pedralva, em que 14 famílias vivem totalmente da renda do artesanato. E a Eliana é uma dessas participantes do projeto, até palestrante também, né? Queria que você contasse um pouquinho do conceito desse projeto, em que o público pode conhecer aqui no Ractal. Trouxemos trabalho de 14 famílias, onde a gente trabalha a colhedora de café durante o período da entre-safra. O bordado é uma atividade que existe há 16 anos, que é um complemento de renda para essas mulheres, já que a primeira renda primária é o café. E também trabalhamos há sete anos com a reciclagem, que é a importância da reutilização do resíduo limpo, que é a caixa tetrapaque e o filtro de papel. Criamos o suplá com tingimento natural e a tinta é o pó do café. De suma importância, a gente dá esse valor e importância também, como a gente pode reutilizar produtos decorativos na nossa mesa, no nosso dia a dia. E tudo isso trazendo a preservação do meio ambiente, evitando que vários materiais sigam para o lixo de forma incorreta. Sim, isso mesmo. O intuito justamente é esse, de valorizar e desenvolver um produto artesanal e ecologicamente correto e sustentável. Obrigada. Gente, isso é um pouquinho do que vocês podem conferir durante os quatro dias de Ractal aqui em Santa Rita do Sapucaí. Uma das dicas é tirar um tempinho do dia para passar aqui na Feira da Mantiqueira.